Bárbara, eu tenho uma pergunta pra você. Você já acordou com o seu peido? Se eu já acordei com o meu peido? É. Eu quase nunca peido. Só quando eu vou no banheiro. Que isso, Bárbara? Como assim, você não peida? Não, eu só quando eu vou no banheiro fazer aquilo. Bárbara, como assim você não peida? Você não tem gás? Não, eu não peido. Bárbara, você não é saudável. Como não? Quem não peida não é saudável. Mas eu peido na hora de ir no banheiro. Quase sempre, entendeu? Como assim? A pessoa só peida quando vai no banheiro? Exatamente. Você é feita de quê? Por dentro? Veja? Não, tipo assim... Eu não sinto vontade de peidar. Você bebeu água sanitária? Pode ser tão limpo assim. Tipo assim, eu não sinto vontade. De peidar, entendeu? Mãe, é que tá. O peido não é voluntário. Não é uma escolha. A gente não tem vontade de peidar. A gente é obrigada a peidar. Não, não é obrigada a peidar. É sim, a gente é obrigada a peidar. Só se eu peido e não percebo. Peido não é uma escolha. Tipo assim, eu não vou acordar um dia... Não tô mais afim de peidar. Não é assim que funciona o meu corpo. Só se eu peido e não sei. Que eu peido e não percebo. Bárbara, você não tá saudável. Eu tô saudável. Vá no Endroco, não pra... Trava a língua da gata. Vá no Endroco, não pra... Eu sou entupida? Você não é saudável. Você tem alguma coisa quebrada aí dentro. Eu acho que eu tenho uma rolha. Tem. Tem, sim. Queria ser a bar. Eu peito toda hora. Nossa, eu também, Mandinha. Sério, eu posso tomar um copo de leite que eu tô... Podre. Mas... Tipo assim, você é peidar. Não, sério. É sério, tomar um copo de leite pra mim parece que eu comi merda. Eu tô tomando leite agora, inclusive. Não vou peidar. Você não vai peidar? Não. Tá, mas não é por isso. Às vezes a gente tem gás normalmente. Não faz sentido o que você falou. E eu tiro. E ele sai quando eu vou no banheiro. Não, Bárbara. Pelo amor de Deus. Tudo que entra tem que sair de alguma forma. Sai quando eu vou no banheiro. Eu vou muito no banheiro. Não, Bárbara, não. Não. Só se você caga... Compensa, entendeu? Só se você caga muito feio. Às vezes você vai cagar, ela vai cagar e fica... Não. Só se você caga feio. Não. Mas é saudável peidar. Eu acho que peidar é saudável. Se você não peida, você não é saudável. Se você não peida, você não é saudável. Se você não peida, você não é saudável. É saudável, é? É. Exatamente. Deve ser, deve ser. Mas é, é saudável. Não, mas não significa que não seja saudável. Porque eu elimino as gases no banheiro. Quando eu vou fazer o número dois, ele sai junto, entendeu? Não, Bárbara. Não. Eu saio junto quando você vai no banheiro e depois também? Vai no médico. Bárbara, de vez em quando eu peido aqui, quando eu tô fazendo a live. Fico torcendo pra não fazer barulho e o microfone não pegar. É sério? Eu acho que... Às vezes eu tô aqui de boa. Se você olhar bem, eu tô lá rindo e do nada eu fico sério. Eu olho assim pra um lado e pro outro, pra ter certeza que não vai ter um comentário. Então eu falo, eu ouvi, Mara. E aí Tchau, tchau.